Adobe Illustrator, ferramentas, modos de cor e modos de preenchimento. Olha só, nós temos aqui embaixo as ferramentas aqui, ó. Então nós temos a cor de primeiro plano e a cor aqui do traçado, né? A cor da borda. Pode ver que é a mesma cor, a mesma ferramenta que está aqui. Exemplo, quando você faz um preenchimento aqui, então a cor você pode escolher por aqui ou por aqui. Dois cliques aqui, escolhe aqui a paleta, se tu quer a paleta H, S, B ou RGB. Outro pode colocar a cor que você quiser, se você tem uma cor já do seu trabalho, já coloque em RGB aqui. Ou coloque em CMYK ou coloque aqui embaixo em hexadecimal, tá? Ou até na paleta H, S, B. O padrãozinho da paleta vem aqui no H, então você escolhe aqui o tom que você quer. Ah, eu quero azul. E aqui dentro, então, você arrasta e vai escolhendo, né? O tom. Vai dando a numeração pra você aqui. Vai dando a numeração aqui em RGB. Então isso aqui seria o número em RGB, esse aqui seria o número em CMYK desse tom de azul aqui, ó. Ou digamos aqui e aqui, etc. Que é a mesma coisa que aqui em cima, né? Então olha só, pode ver que a cor veio pra cá também. Então você escolhe por aqui, o legal é que aqui tu consegue abrir aquela paleta dos gradientes, dos pincéis, dos padrões, né? Que nós já vimos aí, nós temos uma aulinha só sobre isso aí. Legal, aqui está. Então dois cliques, escolho aqui o tom, escolho a cor, tá beleza. E aqui, ó, aqui, dois cliques, então vai fazer o quê? Nós vamos escolher então um tom pra borda, correto? Deixa eu colocar um vermelhão aqui, ó. Ah, desculpa. Deixa eu colocar um vermelho aqui. Ok, ficou vermelho e agora então aumento a espessura da borda, ficou vermelhinho. Aí nós temos aqui a opção, ó, de você inverter as cores, né? Então você faz com que a cor da borda vá para o preenchimento e vice-versa, ok? Então esta é a função desse recurso aqui. Ok. Aqui embaixo nós temos o modo, nós temos aqui o modo de cor ou modo gradiente. O modo gradiente, então, deixa eu trocar aqui o modo gradiente. Ele já veio aqui, ó, o modo gradiente, já abriu automaticamente aqui o nosso gradiente, né? Para você escolher então o pré-definido, o modo que você quer linear ou radial, já aqui com a espessura, se você quer a espessura, por exemplo, o degradê da borda, porque nós colocamos também aqui, ó, no momento que nós invertemos ele foi para a borda também. Então são recursos legais, na hora de você pintar, você consegue fazer essa inversão aqui, ok? Perfeito. Então deixa eu voltar para uma cor sólida aqui, um azul, um azulzinho cenoura, ou eu posso inverter de novo aqui, ó. Perfeito? E aqui nós temos o modo, tá, e aqui é sem cor, tá? None, sem cor, ok? E aqui embaixo nós temos aqui o modo de draw normal, draw bang, né? Que é o seguinte, pode ver aqui como é que está o desenho, olha. Ele está tipo atrás, ele desenha atrás, eu desenho na frente. Exemplo. Vamos pegar uma outra forma aqui, vou pegar aqui uma elipse, ok? Ah, vou clicar fora. Tá, já desenhamos, tudo bem. Ah, vou colocar agora aqui, amarelo. E agora eu vou fazer então, nesse primeiro modo aqui, ó. Veja que ele vai desenhar acima, sobre o posto, né? Será? Ó, desenhou sobre o posto. Se eu inverter agora aqui, ó. Se eu desenhar agora aqui, ó. Ele vai desenhar atrás do último objeto que você criou, tá? Então que foi essa mesma elipse aqui, ok? Ó, pode ver que aqui lá está atrás, certo? Mas eu vou trocar de cor aqui para você ver, ó. E eu vou desenhar atrás. Ah, cara. Aqui, ó, pode ser. Ó, vendo que ele ficou atrás? Se eu pegar esse aqui, vai desenhar na frente. Entendeu? Ó, na frente. E se eu desenhar aqui, vai desenhar atrás. Não, está na frente, desculpa. Atrás. Ó. Atrás, sempre do último objeto feito, tá? E aí nós temos esse aqui, ó. Draw Inside. Inside. Ó. O que ele fez? Ele ficou só o contorno. Ficou sem preenchimento, sem nada. Aí se você selecionar aqui, pode ver que eles sumiram, ó. Não vem nada. Porque você não tinha nem contorno, nem preenchimento. Então, esses são esses recursos, tá? E aqui nós temos o modo de Screen Mode. Então, tu pode usar esse modo normal. Full Screen. Tá? Ele ocultou a barra de tarefas. Ou ainda, Full Screen Mode. Que é a mesma coisa que você pressionar a tecla Tab no seu teclado. Que com o Photoshop também funciona desta maneira. Ok? Então, é isso aí, ó. Barbadinha. São modos de trabalho, né? Ok? Então, é isso aí. Peço que você pratique. E agora, já no próximo exercício, nós vamos já começar a fazer exercício pra valeta. Nós vamos fazer agora um cartaz, um flyerzinho do zero. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.